Salve, salve rapaziada de NMC Pega a visão rapaziada Hoje é o seguinte, eu vou fazer react, tá ligado? De bagulhos avulsos E eu tava olhando aqui, aí eu falei Porra, eu gravo todo react fumando, vou gravar um sem fumar Aí eu tava vendo ter um som Servo John Missão Integral Produção, Brandon Fontes Eu acho que é uma música evangélica Um rap evangélico Porque é rap, entendeu? E eu quero ver como é que é esse bagulho aqui Tá ligado? E é isso rapaz, vocês vão ver comigo Eu não vou ver isso sozinho Servo John Vou ganhar até a moral pra vocês Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Eu sou cristão até os ossos Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Complicamos tudo O evangelho é tão simples Jesus veio ao mundo E deixou uma síntese Resumo do que nos explica A palavra que gera vida A verdade é outra hora oculta E que pra nós foi permitida Negligenciamos e não Levamos a sério Peso na sequeira e Cristo nos livrou desse império Nos transportou Para o reino do filho do seu amor Eu não aceitei Ele que me aceitou E eu vou seguindo os passos daquele que me sustenta Se Cristo tá no barco Confia e não esquenta Ele é o domínio Verdade irresistível Para o homem se salvar Será sempre impossível Digo graça Isso só nos basta Mas tem que vigiar Porque o pecado mata E o diabo é um leão Está ao nosso derredor Buscando uma brecha pra nos deixar na piol O inimigo não nos toca Cuidado na pica gíria Pra não vacilar e cair em sua armadilha Sem medo Eu sigo Na força de Cristo Me sinto seguro Pois nele acredito Não minto Profeta da verdade que liberta Proclamar o evangelho a todo mundo É nossa meta Saqueando um inferno para povo ao céu Se ainda não decidiu Faça a escolha certa Eu sou cristão até os ossos Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Eu sou cristão até os ossos Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Viu? Eu sou cristão até os ossos Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Eu sou cristão até os ossos Sem Deus eu tudo posso Família é tudo nosso Destituídos da glória Por causa do pecado Mas pelo sangue de Cristo Somos reconciliados É o rasgado Não há mais separação Entre a humanidade E o Deus da salvação Só basta acreditar De todo o coração Abrir a boca e conversar Com Ele em oração Adoração Em espírito, em verdade A chama desse louvor Que no meu peito arde Mudou a minha vida Forjou o meu caráter E do corpo de Cristo Hoje faço parte Unidade da fé Nós somos um Diante de Deus Temos tudo em comum Amor, compaixão Respeito, perdão Olhar no olho e saber Que nós somos irmãos Lembrando Que a nossa essência é ruim O que muda é Cristo Que habita em mim Verdade, não vivo Pela verdade Mudança interior Que reflete na sociedade De ser bom funcionário Não sujar a rua Pra não ter preju Quando vem a chuva Pagar o imposto No que recebeu Daí acesso O que é de cesso É adeus O que é de Deus Reconciliados com Deus Natureza e social Lembrando que o Evangelho É missão integral Eu sou Cristão até os ossos Em Deus Eu tudo posso Família é tudo nosso Eu sou cristão até os ossos, em Deus eu tudo posso, família é tudo nosso Tudo posso Tudo nosso Que legal Tudo posso Tudo nosso Rapaziada, eu não tenho de boa, vai ser de cigarro mais suave e desperdoa O react já acabou, mas proposta que o beat é bom em cima dele Não tem grau Fé Caralho, terminei a música, viu? Aí tem uma palavra no final Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho nigerito para toda que nele Queria, não pereça, mas tem vida eterna, João 3,16 Gravaram? É isso aí, rapaziada Pegaram a visão, né? De AMC, esse foi o som do Servo John Desculpa aí, rapaziada, tá fumando cigarro para escutar a música aqui do cara que é da igreja Mas eu... Entendeu? Deus perdoa, suave Deus perdoa, Deus sabe o que eu sou a fumante Tamo junto e misturado Vê o que vocês acharam E é isso aí Tém breve-sai